Vamos iniciar então o desenho do Dog Day. Primeiro passo aqui eu vou fazer um círculo, não chega a ser bem oval, né? Um círculo grande aqui para a base da cabeça, tá? Ok? Vou fazer também já uma linha no meio para a gente poder dividir aqui a base do rosto do nosso desenho. Vou colocar também aqui em cima uma outra linha para demarcar essa região dos olhos e também a região debaixo dos olhos. Lembrando, se você tiver dificuldade, é só você ir pausando o vídeo, tá? Não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo, que o seu like é muito importante para que eu possa continuar gravando vídeos assim, ok? Círculo oval aqui nesse lado de cá para fazer o primeiro olho, certo? E círculo oval também nesse outro lado aqui. Vai ficar praticamente do mesmo tamanho aí o círculo dos dois olhos, tá? Talvez mude um pouquinho o tamanho, mas é pouca coisa. Colocamos uma linha aqui, a gente forma um pequeno triângulo, bem simples mesmo, tá? Certo? Vou fazer já nessa base do próprio triângulo aqui, eu vou colocar uma meia lua, acompanhando essa curva aqui da base do olho, eu vou fazer essa meia lua já aqui para cima. Ok? Nesse lado de cá a gente faz a outra curva também da base da região da boca, encaixamos também nesse lado de cá. Aqui eu vou colocar somente uma linha, seria uma curva na verdade, né? Para formar a base do canto da boca dele e nesse lado de cá também, ó. Já vou definir aqui essa parte da boca para poder finalizar, a gente vai colocar ela aqui, deixar maior essa parte de cá, ó. A meia lua bem simples também. Encaixamos aqui, já temos a base da boca e do personagem, tá? Fechando aqui então, temos a base da boca. Na parte dos olhos aqui, eu vou colocar uma meia lua embaixo, tá? Uma meia lua nesse lado de cá também, para fazer a base ali, daqueles saquinhos, né, que ficam embaixo do olho. Deixa eu retocar essa região aqui, a base do olho dele e aqui também. Certinho. Feita então essa basezinha de baixo, eu vou colocar aqui já um círculo oval para a base da pupila. E nesse lado de cá também. Então vamos lá, ó. Dois círculos ovais, temos a base da pupila pronta. Nessa parte de cá, eu vou fazer um pequeno cortezinho aqui em cima, para já fechar essa base do olho dele. Essa parte de cá, a gente vai estar apagando, tá? Vai ficar somente mesmo ali a partezinha onde está cortadinha a base do olho, como se fosse ali a região da base dos cílios dele aqui em cima. Ou parte de sobrancelha, na verdade, né? Colocamos a mesma curva aqui. A gente fecha essa linha também. Vai vir a ser a base da sobrancelha, é isso mesmo. Acabei errando aqui, falando os cílios. Apagamos aqui também e já temos aí a base do início do desenho, que seria a parte do rosto pronto, tá? Feito isso, então, eu vou colocar uma linha nesse lado de cá. Vou deixar somente uma curva bem simples, por enquanto, ó. Para a gente fazer essa base da orelha, tá? Mais ou menos assim. Nesse lado de cá, eu vou fazer uma outra linha também aqui. E definimos também aqui essa partezinha da orelha dele, ó. Lembrando que isso aqui é só apenas a marcação, tá? Fez a marcação inicial da base da orelha. Eu vou colocar na parte do meio da cabeça aqui, uma linha para esse lado de cá. E uma outra linha para cá também, ó. Tomando essas duas meia-luas, tá? Nessa base aqui, eu vou trazer o encaixe dessa partezinha da região da cabeça, até mais ou menos aqui assim, ó. Que vai fechar o início, começar o início da base da orelha. Colocamos a linha aqui agora. Vou fazer já a orelha um pouquinho, com alguns detalhes aqui, ó. Que seriam alguns cortezinhos na base da orelha. Encaixamos até aqui embaixo. Essa parte de cá também não fica bem arredondada, tá? A gente pode ir colocando os detalhezinhos aqui, ó. Encaixamos e beleza. Mais um aqui, ok? E encaixamos essa linha também aqui em cima. Nessa parte de cá, vai ter um pequeno detalhezinho, tá? Na parte da construção aqui da região da orelha. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Uma linha aqui, na parte de cima, que seria a parte de trás da orelha dele, tá? A gente vai encaixar até mais ou menos aqui assim, ó. Nessa base aqui, a gente vai fazer já ela um pouquinho mais alta. Aqui a gente já tem a orelha praticamente definida, tá? Nesse lado de cá. No outro lado, é praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai trazer esse encaixe aqui, ó. Primeiro. A gente já encaixar essa base da orelha aqui, certo? Aqui eu vou fazer já detalhezinho da base do canto aqui da orelha, ó. Vamos fazer aqueles mesmos detalhes que a gente colocou no outro lado, tá? Cortou uma linhazinha aqui. Colocamos mais um outro encaixe pra cá. E aí fica praticamente igual ali o outro lado. Se mudar um pouco, não tem problema, tá? Por exemplo, não precisa ficar idêntico, né? Os dois lados, ok? Encaixamos aqui também. E vem colocando esses detalhezinhos agora pra formar essa segunda parte aqui da região da outra orelha. Mesmo esquema de novo aqui. A gente vai fazer aquela primeira curva no lado de cá pra fazer a dobra da orelha ali em cima, tá? Então, a gente vai encaixar mais ou menos até aqui assim. E já vamos colocar aqui em sequência, né? A outra linha pra já fechar essa base da orelha. Lembrando, tá? Se tiverem dificuldade, vai pausando o vídeo, faça devagarinho pra você não se perder no desenho, tá? Qualquer dúvida, é só você comentar aqui embaixo, tá? Pessoal, não esquece de comentar. Também não esquece de deixar o seu like, que o seu like ele é muito importante, ok? Colocamos uma linha aqui, ó. Seria a curva da base da região da cabeça dele. A gente vai formar essa partezinha do queixo aqui, né? A gente vai só colocar o encaixe mais ou menos até aqui assim. Definimos melhor a boca aqui pra deixar bem direitinho, certo? Colocamos aqui nessa base de cá somente uma pequena curva aqui pra formar aquela parte que começa a base do focinho, né? Outra linha aqui também, que seria um pouquinho acima da base do nariz. Eu vou deixar esse nariz um pouquinho maior, tá? Eu vou colocar aqui o encaixe primeiro nesse cantinho. Já vou definir aqui essa base da região do nariz dele. Eu vou deixar um pouquinho maior, tá? Não precisa ser muito grande. A gente pode deixar um pouquinho maior pra ficar mais... Pra aparecer mais no desenho também, tá? Então, eu vou passar o lápis aqui já pra deixar definida essa partezinha mais escura aqui da base do nariz. Certo? Parte da cabeça quase definida, né? A gente vai só... Então, eu vou arrumar essa parte de cá. Vou deixar um pouquinho mais parecido com o outro lado ali, tá? Caso vocês tenham gostado como ficou na primeira parte que eu fiz, pode deixar também. Vou deixar um pouquinho mais baixo aqui, ó. Vamos colocar uns pequenos detalhes, tá? Que seriam alguns... Pequenas dobras da parte dos pelos ali do dog day, né? Que seria um cachorro, né? Então, a gente vai colocando aqui. Se fossem umas pelagens mesmo, ó. É um detalhezinho a mais que eu acho que fica mais bonito, tá? Mas caso você não queira colocar, também não é necessário, tá? Pessoal, é somente mesmo aí, caso vocês queiram, né? É opcional, vamos dizer assim. Feito isso, então, já temos a base do rosto pronto, tá? Na parte da boca é isso aqui mesmo, né? Vai ser todo escuro depois dessa base aqui, tá? Vou fazer já nessa própria linha aqui da base da região do cabelo aqui, ó. A gente vai fazer cabelo não. Parte da orelha, né? Vou fazer uma linha aqui embaixo. Uma outra linha também nesse lado de cá, que vai ser a parte dos braços deles... Dele que vai estar acorrentado, né? A gente vai colocar uma descida aqui nesse lado. E uma descida aqui também, ó. Formar aquela partezinha ali do corpo do personagem, tá? Aqui eu vou fazer uma pequena curva embaixo, para marcar essa região da cinta, né? Ou cinto dele. Fechamos aqui. E mais uma linha nesse lado de cá também. Vou finalizar aqui, ó. A base do cinto, ok? Vamos colocar essa partezinha da fivela, que é bem simplificada. Vamos fazer um desenho bem simples mesmo, tá? Colocamos uma... Assim aqui no meio, para formar aquela base da fivela dele, ok? E aqui a gente vai colocar o restante do pedacinho da roupa, né? Que vai estar cortada, tá? Então a gente vai colocando assim, dessa forma, ó. Fazer alguns encaixes, como se fosse mesmo uma partezinha ali da roupa cortada, ó. E pode ser bem aleatório, né? Não precisa ser igualzinho como está aqui, né? Você pode ir modificando também, caso vocês queiram aí no seu desenho, tá? Temos a roupa cortada. Vamos fazer agora um pequeno... Pequena meia lua aqui, para formar essa base do sol ali que tem na base da roupa dele. Deixa eu formar essa partezinha do sol aqui. Vamos colocar o formatinho aqui daquelas linhas do sol, tá? Bem simplificado também, né? A ideia aqui não é fazer um desenho elaborado, tá, pessoal? Aqui o desenho fique bem simples, né? Para que todos vocês consigam fazer, tá? Caso você não consiga, é só você comentar a sua dúvida aqui nos comentários, ok? Mais ou menos assim. Deixa eu deixar um pouquinho mais aberto aqui essa parte do solzinho. E já estamos finalizados aqui também. Feito isso, então, com a base dos braços aqui já pronta, essa partezinha... Seria a parte dos braços não, seria a parte só do antebraço aqui, né? Essa partezinha do ombro, na verdade. A parte do braço vai sair aqui assim. Então, eu vou colocar uma linha aqui. Puxamos essa linha para o lado de cá, ó. Mais ou menos até aqui, ó. Partezinha do braço. Vou colocar um círculo aqui da base da mão, já que eu não quero... Eu quero fazer toda essa parte da mão, né? Eu não quero que saia muito da folha essa base da mão dele, tá? Nesse lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai colocar a linha aqui da base do braço. Já vou colocar também aqui o círculo da mão, para não fugir muito aqui, né? Da folha, ok? Feito os círculos da base das mãos ali, então... Vou fazer primeiramente a parte da mão, né? Vou colocar a partezinha aqui primeiro, ó. Seria a parte do cinto que fica amarrado ali nos braços, né? Colocamos a curva aqui. Vou fazer uma linha já nessa mesma direção aqui, ó. Ok? Colocamos uma outra linha para esse lado de cá, para formar aquela parte da segunda amarra ali que tem no braço dele. Colocamos um círculo, pintamos de preto os dois círculos aqui, para formar os folhinhos ali, né? A parte de cá a gente vai colocar uma outra linha, ó, para formar a base da fivela, tá? Levantamos aqui, colocamos uma dobrinha no meio, ó, e fecha aqui também. Seria a partezinha da fivela. Vou colocar um pequeno círculo aqui, para já formar aquela parte onde fica o ferrinho da fivela na parte do buraquinho ali. Mais outro aqui também. E mais uma aqui em cima, ó. Essa partezinha aqui da base da amarra do braço já está pronta, tá? Deixar um pouquinho mais fininho esse braço aqui. Ok? Colocamos a linha também aqui, ó. Certo. Já temos a base do braço aqui pronto. Eu já posso levantar aqui e inclinar essa partezinha aqui da região das amarras, né? Queria, tipo, um cinto que tem aqui, ó. Levando aqui para cima, tá? Vou fazer aqui três pequenos círculos. Não sei se tem muitos, tá? Coloca três aqui, já está bom. Mais ou menos até aqui assim. Já temos a partezinha ali da amarração do braço dele. Nesse lado de cá a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Depois fazer a parte das mãos também, né? Caso queira fazer as mãos primeiro, você também pode fazer a mão primeiro, não tem problema. Nesse lado de cá eu vou fazer aqui o encaixe, ó. Da base do braço, tá? Já vou trazer a partezinha das amarras aqui também. É o mesmo esquema, tá? A pessoa não vai mudar praticamente nada aqui nessa base da amarra dele. É praticamente igual ao outro lado. Colocamos outra linha aqui, ó. Certo? Já vou descer a parte do braço aqui também. Vou colocar de novo aqui a parte da fivela, ó. A gente faz aquele mesmo formatinho da outra fivela que a gente fez do outro lado, tá? Colocamos o furinho aqui. Passamos o lápis. Vou colocar mais um furinho aqui dentro. Outro aqui em cima. E mais dois aqui, ó. Certo? Temos a parte da região das amarras prontas, né? Vou fazer aqui a linha da cinta que vai lá pra cima também, né? Como se estivesse amarrado. Colocamos aqui. Certo? Vou colocar também aqui três furos, né? Nessa partezinha aqui do cinto, tá? Ou da amarra, como chamam, corrente. Pode chamar também, né? Colocamos aqui outra linha nesse lado de cá, ó. Seria a parte da segunda amarra que pega mais no braço, que o cabelo tá na frente. Na verdade, cabelo não, né? A parte da orelha tá na frente, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Certo? Vou colocar... Vou colocar dois aqui mesmo, dois furinhos. Vou colocar até mais um aqui, ó. Beleza. Nesse lado de cá, mesma coisa. Vou fazer a terceira amarra, né? Nesse lado aqui. Colocamos também. Dois furinhos também, ó. Certo? Pra finalizar o desenho agora, eu tenho que fazer a parte das mãos, né? Eu acho que essa daqui pode ser um pouquinho até cá, esse braço. Eu acho que ele ficou muito distante ali do outro, né? Vou colocar aqui, ó. Vou levantar um pouquinho mais aqui essa base. Vou colocar ele mais na diagonal aqui, ó. Acho que assim vai ficar melhor, né? Tá mais parecido com o outro lado também, né? Vai ficar mais simétrico também. Deixa eu finalizar fazer aqui também. Retocar essa parte de cá. Certo? Vamos colocar aqui mesmo a simetria do outro lado. Beleza. Então, tá, pessoal? Vou fazer a parte das mãos agora. Então, as mãos são bem simples mesmo, tá? Vou fazer essa parte de cá primeiro, ó. Que é na pequena curva pra fazer a base do dedo. O dedo é bem simplificado, ó. Aqui. Encaixamos mais uma linha pra esse lado. De cá pra colocar a basezinha ali. Primeiro o dedão, né? E da palma da mão. Uma linha aqui, ó. Fechar o dedo aqui. Como se fosse uma dobrinha da base do dedo, assim. Já vamos completar ele aqui embaixo. Beleza? Mais uma outra linha aqui. Faz a mesma curva que a gente fez do outro lado também. É pra colocar o segundo da parte do dedo ali. Vamos levantar essa linha aqui. Baixar, na verdade. Aqui colocamos a outra base, ó. Seria o terceiro. Terceiro dedinho, né? Contando o quarto, contando com o dedão, tá? Encaixamos aqui. Certo? E vamos fazer já a descida da base da mão dele. Mais ou menos aqui assim, ó. Bem simplificado, tá? Feito essa base da mão, então, vamos fazer a segunda mão nesse lado de cá, que é praticamente a mesma coisa. Na verdade, vai mudar só um pouquinho, tá? Colocar um pouquinho mais separado aqui, ó. Mas bem simples também, ó. Dedo, primeiro dedinho. Primeiro dedão, na verdade. Formamos aqui a partezinha, ó. Vai vir a ser a base da palma da mão dele depois. Dando continuidade aqui, a gente vai colocar essa base do segundo dedo, ó. No mesmo esquema, tá? Beleza? Essa parte de cá, a gente vai colocar mais outro dedo aqui, ó. Assim. Essa parte de cima vai ser apagada depois, tá? Encaixamos até aqui. Colocamos mais uma outra curva. Vamos até aqui. Fechamos a base da mão aqui também pro lado de cá, ó. Nessa partezinha aqui, eu vou colocar mais uma outra curva aqui. Esse lado de cá não precisa, tá? Borrachinha vai entrar em ação. A gente apaga essa partezinha de dentro, né? O vídeo já ficou bem longo, né? Eu esperava que fosse ficar um pouco mais curto, tá? Mas espero que você esteja gostando, né, pessoal? Ok. Feito isso, então. O desenho já pronto, tá? Só vou retocar a base da boca pra deixar um pouquinho mais visível pra vocês aqui. Mas o desenho em si já vai estar pronto, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou usar a canetinha nanquim. Vou fazer todinho o contorno desse desenho, tá? E assim que eu finalizar o contorno, eu já me despeço de vocês. Então, o vídeo vai ficar mais rápido agora, né? Na parte aí da finalização, né? Que seria a parte da caneta. Se você gostou do conteúdo, quer ver mais vídeos assim como esse, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Que é a forma de agradecimento, tá, pessoal? Por ter gostado do conteúdo aí. Me ajuda muito mesmo o like de vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, que também é muito importante. Dá uma olhadinha também aqui embaixo. Primeiro link na descrição. Eu sempre deixo um curso de desenho que eu mesmo já adquiri. É um curso que me ajuda bastante aqui no canal. E se você quer desenhar assim como eu estou aprendendo a desenhar também, clica no link aqui embaixo que tem um curso muito bom pra vocês. Beleza? Forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Oi. Próximo. Próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho